Diz aí, Pri! Não esqueça de dar seu joinha. Isso, não esquece de dar joinha. Ajuda bastante minhas redes sociais, estão passando na sua frente. Você pode mandar crítica, pergunta, sugestão, material pra gente comentar. Enfim, você faz a pauta deste programa. Gente, eu estava conversando hoje pela manhã com um amigo que mora aqui no Canadá, é brasileiro, mora aqui e está na situação ainda de resolver a sua questão de imigração. Ele está com visto de trabalho direitinho, mas ainda está trazendo do Brasil, das suas reservas no Brasil, todo o seu dinheiro que ele precisa pra se manter aqui. E ele estava preocupado com essa questão do dólar e a gente começou a conversar por que o dólar está subindo tanto e a tendência e as previsões. Enfim, a gente começou a discutir sobre isso e eu queria falar um pouquinho nesse programa de hoje sobre essa questão do dólar. O dólar tem realmente disparado. Eu estava vendo pela manhã no Bom Dia Brasil, durante aquela greve dos caminhoneiros, o governo destinou 9 bilhões, isso mesmo, com B de bola, de reais para subsidiar 30 centavos por litro de combustível, de óleo diesel, pra ser mais preciso. E com esse aumento, com essa disparada do dólar, esses 9 bilhões não vão ser suficientes pra honrar esse compromisso. Ou seja, o governo vai ter que continuar arrancando dinheiro, não se sabe de onde, pra bancar o compromisso que foi assumido, se é que vai bancar, com os caminhoneiros na greve lá atrás. E, pasmem, segundo o que foi informado, isso iria até dezembro. Quer dizer, a partir de janeiro do ano que vem, não se sabe como é que ficaria essa questão, porque, de acordo com o que eu entendi, o subsídio seria retirado. Posso até ter entendido errado, me ajuda nos comentários aí. Enfim, é uma confusão gigantesca. E a gente estava conversando sobre essa questão de como é que vai ficar o dólar. Será que vai baixar depois das eleições? Será que vai aumentar depois das eleições? E eu falei pra ele o seguinte, olha, eu acho que o cenário não é promissor. Independente de quem ganhe as eleições, nós teremos problemas no Brasil seríssimos. Nós temos no Brasil hoje dois grupos, basicamente. Não basicamente, tá? Mas nós temos dois grandes grupos, vamos refazer essa frase. O pessoal da extrema esquerda e o pessoal da extrema direita. E não há conciliação entre eles. Não há harmonia, não tem como haver harmonia, não tem como haver conciliação. E o que vai acontecer fatalmente é o seguinte, se algum candidato da direita, que na verdade nós só temos mesmo o Bolsonaro, então vamos falar as claras, se o Bolsonaro ganhar a eleição, o pessoal da esquerda vai ser contra e vai fazer uma oposição ferrênia. Eles vão fazer tudo pra atrapalhar o governo, pra boicotar o que puderem, porque não vai haver trégua. O argumento deles será muito simples. O Lula, de acordo com a cabeça doente deles, foi preso politicamente pra que não pudesse concorrer nas eleições. Por isso, a eleição, no caso do Bolsonaro, se ele vier a ganhar, será uma eleição ilegítima, como eles vivem dizendo com relação ao governo do Michel Temer. Olha, quem trouxe o Michel Temer foi eles. O Michel era o vice desses canalhas. E é isso que eles vão fazer. Se o pessoal da esquerda ganhar, então o pessoal da extrema direita vai ficar dizendo que a esquerda houve problema nas urnas, que as urnas foram forjadas, que foram fraudadas, enfim. Vai ser um fim do mundo. E a gente vai ter realmente um cenário muito difícil, vai ser uma grande confusão. Então, nós não teremos um país de harmonia depois das eleições desse ano. Infelizmente, isso é o que eu estou lendo, posso estar errado, mas o que eu vejo é um quadro muito confuso e caótico, se aproximando depois das eleições e principalmente o ano de 2018. Então, com isso, o dólar, na minha opinião, não tem nenhuma tendência a cair. Pelo contrário, vai disparar. Vou ficando por aqui. Se você gostou, dê joinha, já sabe. Beijo não era agora não, beijo só daqui a pouquinho. Mas enfim, beijo. Tchau. Se você gostou, não esqueça. Dê seu joinha. Tchau. 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 Tchau.